Olha, em primeiro lugar, não tem sentido a gente tentar averiguar as causas de alguma coisa enquanto a gente não tem uma descrição completa da própria ação. Então, primeira coisa, antes de saber o porquê, você tem que saber o o quê. E o que está acontecendo exatamente pode ser rastreado pelas condições que possibilitam a própria ação. Então, em primeiro lugar, ninguém faz o que não tem meios para fazer. Então, uma boa maneira de você pegar a substância da ação é você ver quais são os meios utilizados. Ora, os meios utilizados, no caso, são enormes fortunas. Essa coisa custa, vamos dizer, esses movimentos custam um absurdo. E quando nós rastreamos para saber de onde saiu o dinheiro, saiu dos mesmos grandes investidores contra os quais os movimentos protestam. Portanto, isso aí, tudo o que está acontecendo, se explica pelo seguinte fator. Só age quem pode agir. Então, quem tem os meios de ação, quem consegue mobilizar esses meios de ação, e, em suma, de onde vem o dinheiro. Aqui nos Estados Unidos, praticamente, este movimento é financiado inteiramente pelo Jorge Soros, o qual é um parceiro do governo Obama. Então, é o seguinte, os agentes efetivos são o governo, por um lado, e Jorge Soros, por outro. No que eles estão interessados? Estão interessados em aumentar tremendamente o poder do governo central. Curiosamente, você veja que esses meninos lá que estão ocupando lá, do Occupy Wall Street, eles dizem que protestam contra Wall Street, portanto, contra a grande finança internacional. Mas, eles nada fazem contra a grande finança internacional. Eles se voltam contra, por exemplo, o Rupert Murdoch, o homem da Fox, que não é um financista, que não tem nada a ver com Wall Street. Ao passo que Jorge Soros, que é a própria Wall Street encarnada, eles não fazem nada contra o cara. Então, você veja, já nos anos 40, nos anos 30, perdão, houve um sujeito chamado Herman Rauchning, que escreveu um livro muito significativo. Ele era um político, um militante do Partido Nazista, fez uma carreira dentro do Partido Nazista, chegou a ser governador de uma província. E, quando ele entendeu como a coisa funcionava, ele ficou horrorizado, largou tudo, fugiu para a Inglaterra, escreveu dois livros de diagnóstico do movimento nazista, que são obras-primas. E um deles chama-se Warning to the West, Advertência ao Ocidente. E ele dizia o seguinte, olha, o Estado moderno se tornou tão, tão, tão poderoso, a burocracia tão complexa, que as revoluções populares se tornaram impossíveis. De agora em diante, só ocorrerão revoluções por cima. Quer dizer, que é o próprio governo, a própria classe dominante, que promove as revoluções quando interessa aumentar o seu poder. Olha, esse diagnóstico foi feito na década de 30, e desde então, a coisa não só tem se confirmado, mas a situação se tornou ainda mais característica do modo como ele descrevia. Então, os governos hoje são muito mais poderosos. Você veja, hoje em dia você está conversando aqui, e pode ter um sujeito do FBI que está gravando a sua conversa a 10 quilômetros de distância. Quer dizer, você não tem nem mais privacidade. Então, o Estado se tornou tão imensamente poderoso que só ele pode mobilizar massas para o que quer que seja. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Quer dizer, o governo americano está instigando esses movimentos, e por outro lado, Jorge Soros e outros financistas interessados em governo global também estão fazendo. Quer dizer, isso é mais uma operação para facilitar a formação do governo global. É somente isso. Não é nada mais. Agora, a verborréia anticapitalista, é só pretexto. Quer dizer, é um pretexto tradicional, repetido, mas dentro de uma situação que já não corresponde ao que eles estão aparentemente reivindicando. Não é isso? Então, por exemplo, se você fala da crise econômica aqui, fala, olha, Wall Street teve pouquíssima responsabilidade pela crise, a crise foi todinha montada pelo governo, inclusive pela turma do Barack Obama. Você já ouviu falar de Cloward e Piven? Cloward e Piven são dois professores universitários que nos anos 60 conceberam uma estratégia para demolir a economia americana. Eles eram discípulos do Saul Alinsky, que também foi o mentor do Barack Obama. E a estratégia era muito simples. Eles disseram, olha, aqui a Previdência Social atende apenas 5% das pessoas que nominalmente têm direito aos seus benefícios. Então, se nós fizermos a campanha para todo mundo entrar na Previdência Social, a Previdência Social não vai ter dinheiro para atender os camaradas, vai se endividar e um dia a Previdência Social vai quebrar e quando vai quebrar, quebra os bancos também. E daí é o momento de nós tomarmos o poder. Isso foi aplicado assim milimetricamente e funcionou. Quer dizer, a causa da crise é essa, botaram gente demais na Previdência Social e então a Previdência Social quebrou, os bancos quebraram. Agora, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Já estava explicado com antecedência. Pior ainda. Para você, Olavo, a gente não tem uma perspectiva de mudança... Ao contrário, ao contrário. O poder dessa elite globalista vai aumentar muito graças a essa bucaria. Acho que o poder do capitalismo aumenta... Não, eu não diria capitalismo, porque aí a diferença já não conta. Hoje em dia é difícil você distinguir o que é o poder do capital privado e o que é o poder do governo. As duas coisas estão muito mescladas. Quer dizer, é mais certo falar... Eu uso a expressão elite globalista. Quer dizer que é meio capitalista, metade é capital privado, metade é governo. E, sobretudo, você vê que a esquerda internacional hoje praticamente trabalha só para esses caras. Toda a ação supõe um agente e o agente tem que ter os meios de ação. Só quem tem os meios de ação hoje é a elite globalista, que domina ao mesmo tempo o capital privado e os governos. Então, vamos dizer, equacionar a coisa em termos de luta de classes ou de revolta social é completamente inadequado à situação. Não porque esse pessoal do Occupy Wall Street não é povão, não é trabalhador. é estudante, é um guerreiro. Não entendi a sua pergunta. Você acha que essa característica tira a legitimidade do poder de... não há contestação nenhuma. Isso é uma revolução desde cima. quer dizer que quem está no poder vai ter mais poder ainda. sobre essa aparência, vamos dizer, enganosa de uma revolução social, Olha, hoje em dia... você acompanhou o meu debate com o professor Alexandre Duguin? Não. Sabe quem é o Duguin? É o mentor do Putin. Esse debate está online. Se você puser Olavo de Carvalho e Alexandre Duguin, você vai encontrar. No meu site também tem. Então, lá ali, eu aproveitei a ocasião para explicar o seguinte. Hoje em dia, só existem três grandes focos de poder no mundo que, de certo modo, estão disputando o controle global. Esses três são... Primeiro, essa elite globalista ocidental que se reúne no CFR, Council of Foreign Relations, Comissão Trilateral, em suma, é pelos Rockefellers, Jorge Soros, essa gente toda. Segundo, você tem a elite russo-chinesa que é herdeira do antigo Partido Comunista e no fim das contas é constituída do serviço secreto civil e militar da antiga União Soviética. e do governo chinês. São as mesmas pessoas, a mesma classe que ainda está no poder. Em terceiro lugar, você tem o grupo islâmico, que é constituído, vamos dizer, de uma liderança religiosa tradicional que sempre mandou lá e continua mandando. Então, você tem esses três grupos. Todas as ações que você vê se desenvolver no mundo têm como origem um desses três focos. E os três grupos, eles, às vezes, competem entre si, e às vezes colaboram. Quer dizer, a trama de interesse é muito complicada ali. Então, você vê, por exemplo, que às vezes existe um conflito entre a penetração islâmica e a elite local de um país, mas às vezes existe uma colaboração, como, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, o grande agente islamizador é o próprio governo inglês, sobretudo a família real britânica. Também, entre o bloco russo-chinês e o bloco globalista ocidental, também você tem uma mescla de interesses que às vezes divergem, às vezes convergem. Mas o fato é o seguinte, somente esses três grupos têm meios de ação. Então, qualquer processo político que você veja acontecer sempre tem como origem um desses três focos. Não há outras forças. E aí, no caso, o que a gente fez? No caso, esse negócio do Okupai-Oustristo, isso aí é a elite ocidental. Aqui nos Estados Unidos é claramente essa elite, George Soros, Rockefeller, etc. E, na Europa, é esse mesmo pessoal agindo em aliança com grupos islâmicos. E eu não sei, eu não tenho informação correta, vamos dizer, da interferência russo-chinesa, no caso. Não tenho dados. então, não posso dizer, mas aqui, aqui nos Estados Unidos é somente a turma do, é o próprio pessoal do Wall Street que está causando isso. E aqui no Brasil você tem acompanhado o lado? Aí no Brasil é o próprio governo que está fazendo isso, meu Deus do céu. Você veja, eu acabei de escrever um artigo para a Folha dizendo o seguinte, dizendo que a ideologia desses meninos que estão lá fazendo essa bagunça na USP é a mesma ideologia do governo, das classes dominantes brasileiras, é o mesmo discurso politicamente correto que todos aprovam. Então, quer dizer, que se você, durante três ou quatro décadas, você enfia o discurso politicamente correto na cabeça dos moleques, eles vão acabar fazendo isso. Agora, tem gente que instiga a coisa e depois, quando vê os efeitos, fica escandalizado e diz, ah, são excessos, etc. você falar de excessos é só uma crítica quantitativa, não toca na essência do problema. A essência é que a ideologia politicamente correta penetrou profundamente, veio para ficar e o resultado dela é uma espécie de revolução permanente. Agora, dentro de um estado de revolução permanente, só quem sobrevive são os grandes grupos econômicos que a financiam. Esses permanecem imunes, o resto cai tudo. Quer dizer, é o velho processo político que a gente observa, assim, há quatro séculos você vê isso acontecendo no ocidente. Os poderes intermediários são cada vez mais minados e o poder supremo fica cada vez mais poderoso com o auxílio da própria massa. Você vê, como se constituíram as grandes ditaduras do século XX? Com o auxílio da massa. Quer dizer que a massa tem nunca, a massa tem sido sempre massa de manobra e jamais ganha alguma coisa com isso. São somente, vamos dizer, somente o poder central e seus aliados é que ganham. Sempre foi assim, tem sido assim há quatro séculos e vai continuar sendo assim. Agora, a possibilidade de uma mudança nisso, a possibilidade de uma mudança nisso depende do seguinte, é necessário que os intelectuais, que as pessoas de estudo, começam a estudar seriamente a constituição do poder político na atualidade e entendam que ele não pode mais ser descrito nos termos de Karl Marx e outros autores de um século e meio atrás. Nós temos uma situação completamente diferente hoje. Então, esse pessoal que fala, não, nós vamos derrubar o capitalismo, instituir o socialismo, isso é tudo uma besteirada. O que eles vão fazer é fortalecer o poder de quem já tem poder. quer dizer, vamos dizer, se fosse, qual é o sentido de uma luta pela liberdade hoje? A luta contra a liberdade é a luta contra as elites globalistas, contra as três elites globalistas, a ocidental, russa, chinesa e islâmica. Mas só que essa luta não existe, né? Porque não existe luta política sem dinheiro que a financie, o dinheiro só tem uma fonte e ele só financiou o que os favorece. na sua opinião existe um cabo entre eles. Mas 100%, 100%. É só você saber de onde veio o dinheiro. Você viu, antigamente as pessoas quando faziam revolução, como é que eles arrumavam dinheiro para fazer revolução? Eles assaltavam trens, assaltavam bancos, etc. Agora não precisa mais nada. O banco dá o dinheiro para eles. Portanto, não é uma revolução efetiva, esse é um, vamos dizer, uma farsa, um simulacro de revolução. Por exemplo, agora o governo americano está louco para aumentar o sistema de controles que ele tem sobre a população. Hoje, inclusive, daqui a pouco, quando for duas horas da tarde, eles vão fazer um teste e vão desligar toda a rádio e televisão para tudo ser conectado na central do governo. É uma coisa inédita na história do mundo. O governo vai ter o controle total das emissões de rádio e televisão no país. Outra coisa, hoje você tem projetos na ONU que dão aos governos, especialmente ao governo mundial, que é centralizado na própria ONU, o poder de determinar onde você pode morar, o que você pode comer, que escola seu filho tem que ir. quer dizer, é uma ambição de poder monstruosa como nunca houve. E esse pessoal está usando esse movimento desse tipo para criar, vamos dizer, um simulacro de crise e justificar a adoção de medidas cada vez mais controladoras, cada vez mais centralizadoras. De modo que os governos ocidentais daqui a pouco vão estar competindo com a União Soviética. já nos Estados Unidos você tem meios de controle social que os soviéticos nem tinham pensado. Agora, uma das pontas em comum nos diversos movimentos que isso tem surgido é justamente a democracia participativa. Você vê, a democracia participativa é a coisa mais totalitária que existe. A coisa mais fácil é você controlar uma democracia participativa. você vê o experimento que houve no Rio Grande. Eles faziam lá orçamento participativo. Quem controlava orçamento participativo? O mesmo partido que estava no governo que era o PT. E se você pega a participação espontânea entre aspas eu digo, bom, quem colhe os militantes para levar nas reuniões? Tem que ter uma organização que faça isso, porque mobilização espontânea não existe. Toda mobilização implica uma organização. Então, só quem tem organização e recursos para fazer isso é quem já está no poder. Então, se você faz orçamento participativo quem controla o orçamento participativo é o governo. Tem muito mais... Agora, se você tem um parlamento discutindo a coisa, no parlamento os deputados e senadores têm uma relativa liberdade e têm meios de ação próprio que uma massa anônima colhida para entrar na democracia participativa não tem. Então, democracia participativa é exatamente o contrário. É mais controle. E os organizadores da coisa sabem perfeitamente disso, ninguém é trouxa. Olha, só quem é trouxa vou dizer uma coisa para você, Raquel, não me leva a mal, só quem é trouxa são os jornalistas que acreditam na coisa pela fachada, pelo nome, em vez de averiguar quais são os processos substantivos que estão acontecendo ali. No Brasil, por exemplo, toda a nossa ciência social não passa da repetição de um discurso marxista, socialista de 50 anos atrás. Estou completamente deslocado da situação. então a ciência social fica impotente para descrever o que está realmente acontecendo. E quando a gente tenta fazer isso, frequentemente as pessoas nem entendem do que a gente está falando, porque eles não têm categorias, não têm conceitos científicos adequados para descrever a coisa. Por exemplo, um conceito fundamental é o conceito de meios de ação. Quer dizer, ninguém faz o que ele não tem meios para fazer. Então, onde você tem um movimento, você tem qualquer fenômeno político, você tem que ver quais são os meios que a coisa mobiliza e de onde vêm esses meios. Se você perguntar, Bruno, com que dinheiro eles fizeram a Revolução Russa em 1917? Bom, eles fizeram com duas fontes, dinheiro alemão e dinheiro de assaltos. Basicamente foi isso. Então, você vê que o Partido Comunista da União Soviética de fato ele não era um integrante do poder naquele momento. Ele era de fato um poder revolucionário, porém, auxiliado por um poder do exterior, sem o qual não teria havido revolução. E no caso atual? Não, no caso atual todos os recursos vêm de cima. Todos, 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 todos. E você vê aqui, aqui só quem tem. sabe quem vive de contribuições populares aqui? A facção mais conservadora do Partido Republicano não tem financiamento de cima, é só pequenos contribuintes. Você averiguando, por exemplo, as fontes de contribuição partidária que tem aqui, isso é um dado fundamental da história. Você vê que toda a esquerda americana recebe financiamento do alto e do republicano metade vem do alto e outra metade vem de contribuições populares. E esses que recebem as contribuições populares são os mais conservadores. Então, falar em revolução social, não, aqui só existe a revolução desde cima. O Herman Rauschening, o nome, procure este, este, depois você pode, quando você transcrever isso aqui, você pode mandar, porque eu corrijo as grafias dos nomes. Procure este livro do Herman Rauschening, você vai ver que ele tem a razão, todas as revoluções desde a década de 30 são revoluções de cima. Quer dizer, é uma coisa horrível dizendo isso, mas é o que está acontecendo. Quer dizer, a perspectiva da liberdade no mundo, as perspectivas são horríveis. Você não acha que a gente consegue uma mudança mudança no sentido da liberdade maior? Impossível, impossível. Porque todas as correntes de ação que existem vêm das mesmas fontes e elas só estão interessadas em aumentar o seu poder. E é o que tem acontecido sistematicamente. você veja uma coisa, veja o que aconteceu no Brasil. Você veja, o capital internacional, com essa ascensão da esquerda no poder, ao poder, no Brasil, o capitalismo internacional perdeu alguma coisa ou ganhou? Ganhou. Continuou na língua. Ganhou, mas foi ele mesmo que financiou isso aí. Meu Deus do céu. quer dizer, olha, quem está no poder vai ficar e vai ter o seu poder aumentado. Agora, aqui nos Estados Unidos, a verdadeira disputa é entre essa elite globalista e o pessoal islâmico. Aqui também tem dinheiro a rodo e que, eu acho que metade dos políticos hoje são comprados por dinheiro árabe. Então, nós dependemos de saber se essa elite globalista vai disputar o terreno com os muçulmanos ou se vai fazer uma aliança com eles. Isso é o que vai decidir o destino dos Estados Unidos nas próximas décadas. Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Olha, se você me passar um resumo da coisa, eu lhe agradeço, porque às vezes a declaração oral, você quando faz a matéria, você revisa a matéria, passa por um copo e dez, passa por um secretário de redação, e o entrevistado não, ele fala uma coisa assim, não improviso, e eu acho que deveríamos ter o direito de rever o que nós mesmo falamos. Então, se eu puder me corrigir, eu te agradeço. Ah, não, certo. Pois é, acho que a gente não consegue porque a gente já está fechando mesmo, a gente já está terminando, mas se eu não pegue certinho, não se preocupe, a gente acerta. Tá bom, tá bom. Tá perfeito. Obrigado. Obrigado a você. Um abraço. Tchau, tchau. Foi somente a partir dos anos 50 e 60 com a ideologia da nova era que a saúde passou a ser alegada como elemento moral. Então, como não havia mais a referência à moral divina transcendente, então, começa-se a procurar o guiamento moral na esfera imanente na natureza. Então, surge nos anos 60, surge uma bibliografia imensa, imensa sobre a harmonia com a natureza. e se dissemina uma noção ética de que as pessoas boas, as pessoas que estão de acordo com a harmonia cósmica serão pessoas saudáveis e felizes e as outras serão infelizes. Então, a doença passa a ser usada como um argumento contra a moralidade da pessoa. se o indivíduo está doente é porque ele está contra a harmonia cósmica e, portanto, alguma coisa de errado ele está fazendo. Eu não sei se vocês, que são mais jovens, se vocês têm informação disso, mas nos anos 60 e 70 a bibliografia sobre isso é imensa. Vamos dizer, toda esta área que nós chamamos de medicina alternativa é, em grande parte, baseada nesse princípio. Ora, essa noção foi introduzida no Ocidente por porta-vozes e agentes do movimento revolucionário empenhados em corroer a moralidade cristã tradicional e substituir por uma moralidade imanente de tipo naturalístico. Você não vai dizer que as pessoas eram inimigos dos gays, mas entregaram aos inimigos do gaysismo e entregaram de bandeja este argumento. se a conduta é doente, então ela é má. É claro que aí também é um non sequitur, evidentemente. Nós sabemos que os fatores que determinam as doenças são enormemente complexos e que se existe um problema de harmonia cósmica aí envolvido, ninguém sabe onde está essa harmonia e ninguém é o porta-voz autorizado dela. Não é isto? Ao contrário, na história da espiritualidade humana, você vê que alguns dos homens mais elevados espiritualmente eram doentes. Então, por exemplo, as chagas de Cristo nas mãos dos pés de São Pedro e de Petrachina seria um sinal de que ele está contra a harmonia cósmica, então ele fez algum treco errado. E São Francisco de Assis e outros tantos, por exemplo, Ramana Maharsha, o grande espiritual hindu, ele não podia tocar em metal que ele sentia dores horríveis. Você imagina o que é um sujeito que diz? Se ele puder encostar no metal, então, de acordo com a moral da harmonia cósmica, ele seria, vamos dizer, não um exemplo de perfeição espiritual, mas ao contrário, ele estaria na escala mais baixa da espiritualidade. Você veja que já nos anos 80, este tipo de princípio moral que foi introduzido pela medicina alternativa, pela nova era, se incorporou na cultura dominante e criou a chamada geração saúde. Até hoje eu fico impressionado com a quantidade de propaganda que eu recebo aqui, que eu nunca pedi, a respeito de saúde. meios de você resolver todos os problemas de saúde. É um massacre de propaganda. Quando você vê os sites noticiosos, metade das notícias são a respeito de saúde. Ah, descobriram a cura para não sei o que, descobriram um novo método de fazer ginástica para isso ou para aquilo. É assim, é o tempo todo. Então, vamos dizer, a ostentação de saúde também é associada à beleza. é outra coisa que não tem nada que ver. Uma pessoa ser saudável não quer dizer que ela seja bonita. O Lula, antes da doença, ele era